Eu descobri como fazer um novo mini avatar de graça aqui no Roblox Com um método super fácil e simples Mas antes não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Estamos rumo aos 200 mil inscritos Pra quem não sabe os mini avatares é basicamente um tipo de personagenzinho Que a gente consegue ter dentro do Roblox E ele é uma febre dentro do jogo O motivo é porque além deles serem muito lindinhos e fofinhos Eles trazem muitas vantagens dentro dos jogos Jogos como por exemplo Mr. Murder, jogos de esconde-esconde Onde ser pequeno faz você ter muitas vantagens e poder até mesmo ganhar os jogos Podemos dizer que os mini avatares seriam um possível mini hackzinho dentro do jogo Então bora lá que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo De como criar um novo mini avatar de graça atualizado E a palavra do dia é BALA Todo mundo que comentar eu vou estar dando um coraçãozinho E se você quer aprender como conquistar o Roblox É só você vir no meu perfil e clicar neste link Então pessoal, primeiramente você vai vir aqui na parte do avatar E a gente vai começar a personalizar A primeira coisa que a gente vai fazer é comprar todos os corpinhos Que a gente precisa pra estar personalizando Pra isso vamos clicar aqui na opção do Marketplace Aqui pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir na opção dos personagens Que é essa primeira opção, tá? E aqui a gente vai ver esses três tracinhos Você pode até mesmo ver, olha, que já tem alguns deles prontos, né? Inclusive até mesmo o mini avatar que eu falei pra vocês Mas vamos clicar nesses três tracinhos E vamos estar pegando ele na versão grátis Então pra isso a gente vai estar primeiramente filtrando o preço aqui no Price Range Clicando aqui a gente vai colocar o mínimo como zero E o máximo como zero Depois a gente vai abaixar um pouquinho mais E vai vir nessa opçãozinha aqui do Shorts E vai escolher a opção do mais barato pro mais caro Clicando nesse botãozinho aqui Agora a gente pode ir colocando em Aplicar Vai fazer aqui algumas alterações com só os grátis, tá bom? E agora vocês vão precisar pegar alguns personagens, tá bom? O primeiro que a gente vai estar pegando é esse menininho aqui que se chama Danny Esse personagem daqui Pra gente estar pegando ele Você vai ver esse botãozinho verde escrito grátis Você vai clicar aqui E depois é só clicar na opçãozinha do Get Vai carregar e tem que aparecer Push Se não aparece essa mensagem, não foi comprado, ok? Esse é o primeiro personagem E outro personagem que a gente vai pegar é essa daqui que se chama Serena, pessoal Essa personagemzinha daqui, olha Pra estar pegando ela, é só clicar no botãozinho de Free E clicar na opção do Get Vai esperar alguns segundinhos Vai carregar também Agora vamos ir pra opção de Customização Aqui, pessoal, primeiramente o que eu vou fazer É vir na opção do Push E vou mostrar pra vocês que já estão aqui Os dois que a gente precisa, desculpa Que é a Serena e o Danny Primeiramente, pessoal, eu vou estar trocando aqui o corpinho dela, tá? Eu vou deixar ela com o básico dos corpos Que é aquele lá da Woman, tá? Que é o basicão que a gente tem aqui no Roblox Pra ficar mais fácil sem nenhum acessório Inclusive, eu vou até tirar o cabelinho dela Pra ele não atrapalhar a gente, tá? E o mais legal é que essas personagens A Serena, por exemplo, já vem até mesmo com cabelo grátis Que você pode estar usando na sua avatar Mas vamos lá, primeiramente, transformar essa avatarzinha numa mini avatar Pra isso, vamos vir aqui, primeiramente Na opção dos torços, tá? Que seria essa opçãozinha daqui E eu vou estar equipando o corpinho do Danny, tá? Você pode também estar usando o da City Life Woman Não tem muita diferença, tá? Você pode escolher qual você quer Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar com a opção do Danny, né? Se vocês quiserem colocar com a da City Life Woman Também tem vídeo no canal ensinando Tem até a da Summer também que dá pra fazer Mas vamos usar o Danny Depois disso, a gente vai vir agora, pessoal Pro ladinho E tá colocando na opção dos... das perninhas, tá? A gente vai colocar essa daqui que é Xbox F, tá? Que é de menina E vamos vir aqui no right leg E tá colocando essa outra leg Olha só como fica já bem menor, pessoal Mas como vocês repararam Eu achei que os bracinhos dela ficaram muito grandes, tá? Então, pra eu diminuir esse bracinho Eu vou vir aqui na parte dos braços, tá? No left arm E você pode estar colocando o outro bracinho Olha, você pode usar esse daqui Pode usar dessa daqui Você pode usar da City Life Woman Eu vou colocar o do Danny Porque fica bem menorzinho, tá? Mas caso você não querem ficar com essa mãozinha Meio realística Você pode também estar trocando Mas eu gosto dessa mãozinha, tá bom, pessoal? E pros meninos, pessoal Porque aqui fica com o corpo um pouquinho mais feminino, né? Aqui já tá quase pronto Mas se você não quiser colocar esse Você vai vir na opção do Marketplace Vai clicar nesses três tracinhos Vai fazer o mesmo procedimento Vim na opção do Price Range aqui Clicar, colocar aqui 0 e 0 Tá baixando No Price Low to High Que seria do mais barato pro mais caro Tá aplicando E aí, em vez de você pegar Você pode pegar os mesmos, né? Mas em vez de você colocar esse torso daqui Você vai colocar esse daqui do Ocle Que eu já tenho, tá? Mas aí você vai estar pegando esse personagenzinho daqui E aí, pros meninos Em vez de você usar esse daqui Esse torso Que ele fica mais feminino E aí, pros meninos Você pode vir aqui, olha Na opção do Chapters Que seria os personagens Vim na opção do Purge E colocar o Oakley, tá? Você pode já equipar ele direto Clicando na opção do Switch E ele já vai equipar esse daqui Só que aí você vem aqui na opção de Cabeças e Corpos E vai vir na opção das Perninhas E só vai mudar as Perninhas dele, tá bom? E aí você vai colocar esse X, Box, F, tá? Esse E também vai vir e colocar esse Ó, ele já fica bem menorzinho E aí, agora a gente vai pra próxima etapa, tá? Eu vou fazer com a versão masculina E depois eu mudo pra feminina, tá? E você também pode mudar o braço Caso você queira que fique um pouquinho menor Você pode já ir trocando ali pro braço que você quiser Eu acho que esse aqui fica meio estranho, né? Mas eu vou colocar esse daqui Esse daqui mesmo Do Xbox masculino Porque eu acho que fica mais bonitinho, né? Combina mais Mas se você quiser você pode mudar também Vamos a vir na opção do Building E se o seu tiver, tipo, aqui, olha Olha como ele fica Como ele é grandão Você coloca no mínimo Só que pra diminuir mais A gente vai diminuir no Body Size E deixar ele ainda menorzinho E aí você pode deixar ele mais magrinho Ou mais gordinho Eu gosto mais ou menos aqui, olha Porque fica mais ou menos o tamanho da cabeça E olha só como ele já diminuiu bastante E aqui no Head Size A gente também diminui Pra deixar a cabeça dele o menor possível Porque aí a gente consegue deixar ele mais magrinho E aqui é uma versão masculinizadinha, tá? Com esse corpinho mais masculino E aí também tem a versão feminina Que eu já mostrei aqui pra vocês, né? Que só troca aqui essa partezinha E os bracinhos, né? A perninha continua a mesma, tá bom? Eu vou tá deixando aqui o do Danny mesmo Pra vocês verem, tá? E aí olha como ela fica bem pequititinha, gente E agora a gente vai pra parte de personalização Eu vou tá tirando esse óculos e esse negócio aqui, né? Pra gente conseguir personalizar E vocês também podem usar essa pra versão masculina Caso vocês queiram, tá bom, pessoal? Pra gente tá vindo agora pra parte da personalização do personagem Você vai pesquisar pelo jogo Catálogo Avatar Creator Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Pra ficar mais fácil Olhem só, gente Já tô dentro do mapa Já tô bem pequenininho Mas vamos lá Tá fazendo agora a personalização, tá bom, pessoal? Pros meninos Eu já gosto bastante desse lookzinho Aí é só você colocar um cabelo E um rostinho diferente Que eu acho que já tá pronto Mas vamos lá, pessoal Primeiramente a gente vai clicar aqui Na parte do catálogo, pessoal E aqui você pode já tá conferindo Vários lookzinhos Que você pode também tá comprando Mas pra gente só ver os grátis A gente vai tá vindo aqui na opção do GC Store, tá? E aqui a gente vai escrever a palavra Free, pessoal Vai esperar carregar E aqui já vão aparecer todos, né? Mas vamos clicar nesse primeiro aqui Que é o Free Shopping O Free Shopping, pessoal É uma parte aqui do jogo Onde mostra todas as coisas Que estão grátis dentro do jogo Então, olha Todos os cabelos grátis Todos os acessórios que estão grátis Todas as cabeças grátis Todas as bandos Que são os personagens Todas as roupas 3D Todas as calças Blusas Olhem só, gente Emotes Blusas assim Sério É muito maravilhoso Porque fica tudo organizadinho, viu? Então eu prefiro fazer por aqui Porque é bem mais fácil Essas roupas aqui, gente Que são essas shirts Elas não dão pra colocar Porque o corpinho é 3D Então a gente tem que vir aqui Na parte do Free 3D Shirts Que seriam as roupinhas 3D Bom, e aí você pode escolher O que você quiser, pessoal Esse caso aqui eu acho ele bem fofinho Então você pode estar colocando e tal Mas eu vou estar personalizando aqui Do jeitinho que eu gosto Tem essa blusinha Que eu acho bem fofinha Fica bem bonitinha E dá pra gente colocar ela Com o casaquinho lá Que eu mostrei pra vocês Que é esse daqui, olha A gente consegue colocar Um em cima do outro Então, pessoal Vou colocar essa daqui preta, tá? Pra ficar mais bonitinha Junto com este casaquinho aqui E eu vou mudar a face Porque ainda tá muito masculina Essa face, tá? Eu gosto bastante dessa daqui, olha Porque ela é mais classiquinha Ela não tem muita coisa Tipo, ela é mais feminina e tal Mas você também pode colocar A qual você quiser, tá? Eu vou colocar essa daqui, olha Ah, eu gosto bastante dessa daqui Eu vou usar essa daqui Que eu gosto muito, olha Eu acho ela muito fofinha E agora a gente vai Pra parte da calça, tá? Eu vou colocar um sapatinho branco nela Vamos colocar aqui o sapatinho E vou ver, gente De colocar uma Essa calça até que não tá tão horrorosa, né? Mas eu acho que eu vou colocar Uma calça preta Que fica mais básica Se ela bugar assim Fica tranquilo, pessoal Que depois volta ao normal Já voltou E aí você pode escolher ali A calça que você quiser Se você quiser botar uma saia nela Você pode Mas, pessoal Aqui no canal também Eu sempre faço vídeos Mostrando pra vocês Itens grátis no Roblox Então acesse aí o canal E veja os últimos vídeos Da semana Que vão ter vários itens Muito legais Pra você tá pegando Bom, pessoal Vamos entrar agora Para o cabelo Que também é uma parte pessoal De cada um Tem vários cabelos Que estão bem bacaninhas Pra gente tá usando, tá? Mas eu vou pegar aqui Um aleatório Só pra gente ver Como é que fica Eu vou pegar os básicos Mesmo aqui do Roblox Mas uma coisa Que você pode fazer É ver aqui um dos cabelos Desses personagens daqui Olha, tá vendo? Tem vários personagens Com cabelos bonitinhos E diferentes Você também pode Tá pegando um deles Um que eu gosto bastante, pessoal É de uma personagem Que se chama Lily Essa personagem daqui Então você pega O corpinho da Lily E você pode tá usando O cabelinho dela Eu tenho ele no meu inventário E eu vou colocar ele aqui Pra vocês verem Vou vir na parte do catálogo Vou rolar aqui Na parte do inventário E colocar no ok Vai carregar Você espera alguns segundinhos, pessoal Que vai tá logando aqui O seu inventário Prontinho Já logou meu inventário Olha, tá Todos os meus itens Que eu tenho E aí eu vou pegar aqui A parte dos cabelos E vou tá usando O cabelo da Lily Que eu gosto bastante, tá? Que ele é de graça, pessoal Vou descer aqui Pra procurar o cabelinho dela Aqui, olha E vou tá colocando Na minha personagem E olhem já Como ficou muito bonitinha, pessoal Ficou muito fofa E óbvio que você pode E você pode personalizar ela ainda mais Com acessórios Enfeites E tudo mais Então essa aqui é uma versão, pessoal Pra quem acabou de entrar no Roblox Mas eu vou fazer agora uma versão Com itens grátis Que eu mostrei aqui no canal Pra vocês verem Como ela vai ficar super fofa E olhem só o resultado final, pessoal Ela ficou muito fofa E todos esses itens Estão grátis no Roblox Então, gente Você também consegue Tá pegando eles Pra fazer Até mesmo essa face Ela já tá grátis Eu até recomendo Que vocês assistam O último vídeo Que lá eu ensino Como pegar algumas faces Grátis no Roblox Então, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei demais Esse mini avatar novo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto